Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer carne com brócolis no Chinese Box chinesa, xingling. Mas antes da gente começar, já sabe né? E dá um like aqui pra gente, se inscrever aqui no canal pra acompanhar a gente no Facebook porque toda terça eu estarei aí no seu computador, no seu celular, no seu raio que eu parta com receitinha nova, tá bom? Vamos lá, solta a vinheta! Deixa eu falar uma coisa, ok? Eu vou abrir meu coração agora. Quando você grava uma coisa, você tenta ser você, mas a sua produção começa a reclamar que você bate... O que você vai precisar? Uma carne de primeira, carne de primeira é carne molinha, tá? Então filé mignon, alcatra, contrafilé é uma carne de boa aí, cortadinho ó, em cubinhos, tá bom? Ok? Você vai precisar também de um brócolis, pra um quilo de carne, um brócolis ninja. Ninja! Vai precisar também, se você puder, se você gostar, de amendoim salgado, torrado e sem pele, tá bom? Então, shoyu, maisena... Pessoal, o que vocês vão fazer? O brócolis ninja, você vai jogar tudo na panela, tá? Com água e deixar ferver, ok? Você vai deixar ferver, depois que ferver, você vai contar mais ou menos uns 3 minutinhos e desligar o fogo e escorrer. Então, deixa fervendo pra gente fazer a carne enquanto isso. Alho, sal e sol, tá bom? Ó, depois que você começar, que você vê que tá fritadinho assim, você só pega a carnitia, ó, ele vai pular assim, igual pipoca. E coloca. Bastil assim. Ok? Então... Bem, pessoal, ó, o brócolis já tá bom. Então, você vai escorrer, igual você escorre macarrão, ok? Satinho, na pia, bonito, tá? Passa a água gelada. Não precisa colocar gelo, não, tá? Só passar a guicha. E aí, reserva e vamos esperar a carne. Pessoal, seguinte, ó, chegou mais ou menos aqui, se sobrar um pouquinho, assim, de água, não tem problema, fica a gostinho, é bom, ok? Ficou mais ou menos o quê? Uns 10 minutos cozinhando aqui? Por aí, né? Ó, só vou, tô trocando de panela, é bom que vocês vão vendo aqui, ó, sobrou só um pouquinho de aguinha, tá? Colocou a carninha, já pode colocar o brócolis aqui, ó, percebam que eu cortei cada arvorezinha do brócolis mais ou menos em duas ou em quatro, tá vendo? Essa é uma árvore inteira, tá? Aí você corta ela mais ou menos fininha, assim, tá? Já coloca o brócolis aqui, ó, com cuidado. Por que que ele não podia ficar muito mole? Porque agora ele vai terminar de cozinhar, tá bom? Então, pra não virar uma paçoca de brócolis e carne aí, o seu negócio, não deixa ele ficar molenga, ok? Você vai colocar, ó, mais ou menos um meio copo de shoyu. Você vai completar com água, uma colher, não, bota duas, duas colheres de chá bem cheinha, assim. Bota três, vai. Três. Três colheres de chá bem cheinha, assim, de maisena. Aí você vai dar uma mexidinha, ó, ele vai ficar meio clarinho, dá pra ver? E aí você vai jogar aqui na sua carne. Você vai mexer por um tempo e você vai perceber que o seu molhinho vai começar a engrossar, porque a maisena engrossa molhinhos, tá bom? E aí que vai dar aquela consistência do chá em box, ok? É a maisena. Eu vou colocar o amendoim depois, e você coloca aí na sua casa depois também, porque algumas pessoas não comem, não podem comer amendoim. É só botar em cima e mexer, fio. Quem quiser colocar mais, depois bota no prato. E agora, só montar os pratinhos bonitinhos e comer. Então é isso, pessoal. Fica muito bom, pessoal, aqui aprovou. E faz aí você, se inscreve aqui no canal também. Vai lá no Facebook, curte a gente, curte a página, ok? Dá um like aqui pra gente, se você gostou do vídeo. E é isso aí, let's cook, bitch. Aligatou. Só pra clicar nos vídeos aqui, ó. Ah, e clica nos vídeos aqui, ó, que tá aparecendo aqui em algum lugar aqui, ó. Dentro do meu cu. Dentro do cu do Lion. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.